E desejar feliz dia dos pais, né? É com muito amor, com muito carinho, que cada um de nós estamos aqui trazendo uma mensagem de paz, de amor, de esperança e de fraternidade pra você, que é seu dia e pra sua família, certo? Queríamos dizer que sentimos muito a sua falta, mesmo doitinho, mesmo distante, você é especial, você mora nos nossos corações, certo? E logo, logo, nós vamos estar juntos, tudo isso vai passar, certo, Josinho? Então, nesta data, todo especial, o CCI Castelo Branco, junto com a OCMADS, Secretaria Municipal de Assistência Social, na pessoa da nossa Secretária de Assistência Social, Kiara Braga, e nossa Secretária de Junta, Maiara Lobos, em parceria com a ASCOM e toda a equipe do Castelo Branco, junto com a equipe de coordenação do CCI, nós estamos aqui pra lhe desejar um dia muito especial, que Deus lhe dê muita saúde, muitos anos de vida, muita paz, que eu sei que você é um guerreiro, e eu sei que todos os seus filhos que iriam se espelhar em você, pela pessoa que você é, pelo homem de paz, né? Um homem de Deus, um homem abençoado. Então, cada uma das suas professorinhas vai aqui, demonstrar um pouco desse carinho por você. Nós vamos começar pelo professor Moisés, com a sua autoestima, e dizer algumas palavrinhas. Bom dia, Josinho. Estamos aqui, né? Olha, aqui está escrito, jamais permita que sua mente envelheça. Eu acho que você não está envelhecendo, você está adquirindo sabedoria, né? E como sempre, eu gosto de brincar com você, né? E felicito pelo dia dos pais, viu? E estamos esperando você quando passar todo esse problema que afeta a todos nós, viu? Feliz dia dos pais, um abraço e um cheiro. Pode dar um cheiro no ombro, não pode? Ah, pode, tu quer me cheirar? Não, o ombro não é que já gostou. Então, agora aqui, a Vera. Bom dia, seu Jalsinho. Saudades, nós não te amamos, tá bom? Pra que nós estamos juntos, unidos e reunidos. Tá bom, meu amor? E que eu trouxe pra você, nossa linda frase aqui, que todos os pais do mundo, vocês são mais preciosas. Nós os amamos, fazem falta no CCI. Amém? Na glória de Deus, que cubra de bênçãos e de saúde. Amém. Bom dia, seu Jalsinho. Eu venho aqui trazer uma imagem ilustrativa como você está aí com a sua família e desejar um feliz dia dos pais, que o Senhor aproveite o seu dia imensamente e dizer mais uma vez, reforçar que